Salve salve rapaziada pra todo mundo ai, nois tumo junto ai fio Saindo aqui do Osasco né moleque Seja de Osasco aqui né louco Vamo que vamo Bagulha louco pra você ser lindo, doido véi Vamo lá pro Santana dele par na eba né louco Salve salve pra todo mundo ai Vamo que vamo Deve ta trânsito pra caramba velho pro lado da Carapicuíba Passar pelo Carapicuíba ali né louco Carapicuíba monstro Ei tiozinho carai fio Tá morrendo com essa porra ai Tem que ser legal Bahia fio Espera tiozão carai Oh Espera tiozão Ta nem Osasco aqui hein Patrícia Segura ai que nois ta nem Osasco hein Ainda bem que nois ta de carro aqui né Né louco Transo da porra Cê é louco cachorreira A porta ta aberta hein Valeu Ahaha Acorda tiozinho carai Transo da mas moto não pega trans não Você acha que nós vamos ficar no trânsito? Você é louco? O tiozinho levou um susto. Mandando com a porta aberta. Tem que fechar essa garraça. É. Vamos que vamos, louco. Ih! Toma cuidado com o radar aqui na autonomista. Saindo aqui do autonomista aqui, rapaziada. Aqui próximo do centro de Osasco, moleque. Vou nem fechar viseiro do... Do... Do capacete. Autonomista monstro aqui, filho. Até em Carapicuíba ali é um trânsito da porra. Trânsito da bexiga. Osasco da porra. Você é louco, filho? Buzinar, filho. Buzinar que o bagulho é louco. Buzinar aqui, né, rapaziada? Você é louco, corredor do monstro, filho. Esse vídeo aqui vai ser da hora, hein. Coloca lá no canal, lá. Canal do Bahia. Autonomista monstro. Autonomista monstro de guerra. O que que você... O que que você dá no exato, hein? Seu... Seu fogo também, né? Vamos lá. Radar. Radarzinho. Autonomista aqui é cheio de radar, rapaziada. Vamos aqui, vamos que o bagulho é louco. Cheio de moto aqui também, filho. Moto aqui virada 70. Concentração total, rapaziada. Radarzinho aqui. Não sei, é. Levantar a viseira, né? Rapaziada. Desculpa aí o... Barulho do vento aí, que... Que não dá pra andar com a viseira aberta, fechada nossa. Tá, pô. Susto, caramba. Assustei agora. Achei que a... Achei que a escada ia pegar na minha cara. O boi velho está mexendo no celular ali. Ó o moleque de viseira no corredor. Já me que é nóis, moleque. Haha, moleque Zico. Lembrando aí que eu estou com a mulher na garupa aqui, né, louco? Tomar cuidado aí, que o bagulho é louco. Concentração total, rapaziada. Esse é o corredorzão monstro. Ah, moleque. Nossa escorredorzinha aqui, fi. Ai, carai. Carai. Obrigado. Ô, desculpa aí. Valeu. Me machucou, não. Carai, fi. Trisquei no retrovisor do carro ali. Ah, fica tomando conta do corredor também. Carai, esse cara fica tomando conta. Não gosta disso não, fi. Olha o buraco. Olha o buraco. Olha o buraco. Olha o caminhão. Caminhão de água. De sei lá que porra que é isso. O cara fica ruim, mas é foda. Caralho, fi. Triscou no retrovisor do carro, louco. Faz parado, né, rapaziada? Não aconteceu nada. Não quebrou, não fez porra de nada. Tivesse quebrado, nós tínhamos parado, né, fi. Para nós pagar. Calma aí, motoco. Caralho. 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 você é louco filho, arruma essa estrada não buraqueira da porra você é louco cachorreira é isso aí louco estão chegando aqui já a próxima estação da cara de cuiba aqui mercado extra ali do outro lado mercado extra ali não dá pra virar a cabeça aqui não moleque, você é louco, você quer ver transzinho aqui do jeito que eu gosto dá uma hora rapaziada, pegar um corredor assim que pena que é perigoso moleque mas a vaga é da hora a vaga é da hora filho a vaga é perigoso mas é da hora você é louco vamos passar ali rapaziada, pelo pelo Afavilha ali né louco o trânsito ali é mais de boa passar por Afavilha ali no Parque Shopping Barueri Parque Shopping, o Parque de Barueri ali só na casa quebrada ali moleque aqui é essa estrada que é onde que eu tô aqui é sentido Barueri sentido ali Barueri aquelas bandas ali, a vaca mexendo no celular tá tudo beleza né vamos entrar aqui na nossa direita olha lá boy entrar na nossa direita ali na frente pra nós nos sentindo passar do lado do Shopping Barueri aí aí motoca, vai ficar costurando também igual louca aí fi cê é louco cachorreiro sentido reto aqui rapaziada vai lá pra barulha ele vamos pegar nossa direita aqui pra nós em sentido Santana de Parnaíba cortar uma volta louca por aqui olha o Shopping Barueri olha o Shopping Barueri ali ó Shopping Barueri monstro tá cheio de dinheiro, tá engastando depois de falar que a crise no Brasil tá feia tá nada né ou tá, sei lá, bexiga dessa crise aquela moto tá salgando e aí olha o motão da Léo chega e aí deu um pulo ali agora na ponta Fuxi Barueri olha o trânsito olha o trânsito do monstro olha o trânsito do monstro olha o busão jogando pra cá filha da puta sai aqui lá na ali perto da Unip ali sai lá perto da Unip doido bonito ali soltando de parnaíba moleque fechar a viseira aqui na frente tem GC os de Moutran vamos pegar a nossa esquerda ali agora né moleque acompanha nós aí louco se não for inscrito no canal se inscreva deixa o like é nóis moleque zica fala boi pegar a esquerda aqui ó ainda bem que os de Moutran aqui que tá ajudando nós obrigado hein fi cara de bunda é zoeiro cara da hora cara tá ajudando nós fi ajudando nós ali se não fosse tomar morruga da porra olhei meu cavalo é estranho meu chapéu é o estranho minha bota é estranha minha roupa é estranha minha saída é estranha minha carreira é estranha minha puxada é estranha e o boi vai rolar comigo aí ou diferente não estranho ou da baqueira